O leiro bateu no meu coração E o sorriso com o vento E a merda da vida e até Fala, 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 Fala Esta madeira são tão lindas como as flores Minha natureza favorece a desações Mas escrevi-me longe da terra Tem alguém que se canta em Portugal Por todo este amor, muita penura No meu caminho fica sempre uma aventura Onde faz o que essa briga Volta atrás e esgotará a missão E essa carta com filhos brancos É que eu aguimar o meu coração E o sorriso com o vento Minha natureza favorece a desações Senhor! Senhor! Bom, 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 bom Já que o mundo não expliquei com a certeza De que mais ninguém mora em uma tristeza Onde vais com a tristeza bonita Volta atrás para escutar a menção Essa gafa com pintas de braça É que ele é que mata o meu lição E o sorriso com o que me lembra A vida e a cabeça, a minha lição Nasci na sua, nas cristícias e mais bonita Gosta de fome, toca no estrangeiro Mas eu sempre sou em Maria Onde vais com a tristeza bonita E a mulher que se amarece lá na palma São moitos, moitos e moitos brancos Onde vais com a tristeza bonita Volta atrás para escutar a menção Essa gafa com pintas de braça É que ela é animada com o meu coração E o sorriso com o que me encanta Já me enriquece a minha ilusão Mas que bem que se dança aqui! Muito obrigado!